Tenho andado Confundir carinho com promessas de amor Te lembrar é meu castigo Seu olhar é tentação O seu corpo é um perigo Que eu desejo e digo ou não O telefone me chama, é você Brigo comigo, mas vou atender De outro reclama, mas diz que o ama Como é que eu posso entender? Estou tentando me iludir Procurando outra paixão Mas esse amor bate mais forte Dentro do meu coração Te lembrar é meu castigo Seu olhar é tentação O seu corpo é um perigo Que eu desejo e digo ou não O telefone me chama, é você Brigo comigo, mas vou atender De um outro reclama, mas diz que o ama Como é que eu posso entender? Estou tentando me iludir Procurando outra paixão Mas esse amor bate mais forte Dentro do meu coração Estou tentando me iludir Procurando outra paixão Procurando outra paixão Mas esse amor bate mais forte Dentro do meu coração Procurando outra paixão Me iludir Tchau Tchau Amém